Os moradores da rua Ajuru em Santa Rita estão convivendo com lama, rato, caramujo, cobra, tudo que não presta. Aquela rua está terrível. Vamos à reportagem. Está abandonado aqui o bairro, né? Aqui pertence a Santa Rita ou Vila de Cabo? Santa Rita. Santa Rita. O vereador nem esquenta a cabeça. O vereador aqui é bom para muita obra. Madaria, mercado. Para ele. Aí mistura tudo e vem. A rua Ajuru, por ser a de nível mais baixo em relação às outras ruas ali próximas, recebe toda a carga d'água. E com isso, a lama se deposita exatamente neste trecho. E aqui fica por dias, semanas e, quiçá, até meses. Os moradores já não estão aguentando mais tanto sofrimento. Porque com o lixo, os ratos, os caramujos que são muitos e toda a sorte de insetos, pernilongos e até cobras têm aparecido por aí. Para não passar que a água passava aqui no meio. Aí eu sei, aí não dá vazão. Isso aí é aquela solução que a pessoa fala. Para não ficar tão ruim, vamos dar uma solução. Olha aí, ó. A solução é essa aí. Coloca-se um tubo e por baixo, para poder a água escoar. Só que a água, esse sistema só comporta a água normal que já tem aí na rua. Agora, quando chove, aí é muita água. Aí não comporta mais aqui a saída. Aí a água vai por cima mesmo da rua e faz aquilo que está lá na frente do avião lá, ó. Ele manda o lama lá. Daqui pra lá, só tem o nome de rua, porque não tem mais rua. Estão precisando imediatamente de um auxílio do poder público municipal. Agora, quer dizer, a rua só tem que ir pra lá, né? Quer ir pra cá? Não, oficialmente, mas na verdade não dá pra passar pra cá. Não dá pra passar. Só a pé. A carro não sobe nem desce. Pra fazer compra, tem que carregar as compras a pé até lá. Ninguém pode comprar carro aqui. Ninguém, de jeito nenhum, Deus me livre. Aqui ninguém tem mais esperança. Quando vem as pessoas aqui, outro repórter já veio, veio o jornal. Aqui não adianta, porque ninguém acredita. Porque aqui acha que não existe mais asfalto pra cá. Porque teve várias pessoas que já morreu aqui com esse... Com esse... Com esse... É, com esse... Nem sei falar esse nome direito. Já morreu por causa desse negócio de rato, né? Várias doenças. Mas não adianta aqui. Não adianta que ninguém olhe pra esse canto aqui. Esse canto aqui é esquecido do povo. Aqui. Você mora aqui há quanto tempo? Ah, eu tenho mais de 35 anos. As crianças estão tudo machucadas? Tudo machucadas. O mosquito também que mora? Mosquito, areia também. Areia. A própria água. A própria água também, que não é direita, não é legal a água. As crianças, tudo fica... E parece que a Santa Rita tá tudo aqui, porque tem criança pra cá. Aqui é a rua que tem mais crianças nesse lugar. A Rua de Bru. É que tem mais crianças. A chuva tá começando agora e agora? Como é que vai ser essa lambação? É isso que nós estamos pensando. Que quando vem a chuva, transborda tudo, enche. Ninguém pode sair de casa. Ninguém entra. Ninguém sai. As pessoas que moram aqui agora tem que dormir até na casa de outros vizinhos, de outros lugares. Porque não pode vir pra sua residência por causa da chuva. O trabalho chega tarde da noite. Aí fica prejudicado. Fica prejudicado. Quando fica prejudicado tem que tirar o tênis, o sapato do pé pra entrar dentro da água pra vir pra sua casa. Que é difícil. Meu Deus do céu. Vamos embora a gente também, porque já vai chover agora. Se não der pra urbanizar completamente com saneamento básico e asfalto, que pelo menos promova alguma melhoria na rua. Pra que a população aguente esperar até que venha uma hora. Mais uma vez, seu prefeito. Asfaltar a gente nem pede, que é um sonho muito longo. Mas, pelo menos, melhorar a rua, creio que dá, né, prefeito? Vamos dar um jeitinho. Aquela comunidade merece. A Rua Juru está muito abandonada, seu prefeito Lindberg. Cuida dela pra gente, vai! Repórter comunitário Rubens Sodré. Trabalhando como nunca. Valeu! !!!!!